Fala pessoal, agora eu vou falar da segunda coisa, que é a distância e os ângulos que você tem que trabalhar. Se você tiver alguma dúvida, vai no vídeo teórico que você vai entender melhor, que eu vou falar só a parte prática. Então agora eu vou mostrar como que você pode usar distância e ângulo a seu favor, quando você está lutando com um cara muito grande, como que você vai trabalhar essa situação de distância e de ângulo. Como que eu controlo a distância e ângulo? Tudo começa na pegada que a gente falou anteriormente, ou seja, eu vou dar aqui, nesse caso de exemplo que eu estou dando, eu peguei no Kevin aqui, na gola e na manga, evitei ele pegar na minha manga, estou com uma boa pegada. Vou puxar ele na guarda, mas vou puxar de uma maneira que eu já vou começar a controlar a distância dele. Como que eu vou fazer? Eu posso dar um tranquinho nele aqui para ele quebrar a postura, e eu vou puxar colocando o pé no quadril, trazendo ele para mim. Como que eu controlo a distância nessa situação? Eu tenho minha pegada para puxar ele, e se ele tentar ir para trás, if my opponent tried to go far away, eu vou puxar ele para mim. And if my opponent tried to put pressure on me, se ele tentar colocar pressão em mim, eu vou usar meu pé para empurrar ele. Ou seja, eu estou controlando ele aqui, eu deixo ele na distância que é perfeita para mim atacar. Eu puxo ou eu empurro ele com minha perna, estou controlando a distância. Outra maneira de controlar a distância é fazendo um escudo com o meu joelho aqui, mesma coisa, eu posso puxar ele, if my opponent tried to go far away, eu vou puxar ele para mim. If my opponent tried to put pressure on me, se ele tentar me amassar, eu dou um chutinho nele com o meu joelho. Ou seja, estou bloqueando ele aqui, estou controlando a distância do meu oponente. Por quê? Se o meu oponente for muito para trás, ele pode me torear. If my opponent go backwards, he can torear than me and pass my guard. He'll go back and torear than me and pass my guard. And if my opponent goes too close, too close, he's hard and he will pass my guard. Se ele for muito perto, eu não tenho mais como empurrar. Ele é muito mais forte do que eu, ele vai passar a minha guard. Então, isso é o que eu estou mostrando agora, é o que eu tentei explicar no vídeo teórico sobre controlar a distância. Eu posso puxar ou empurrar, usando o meu joelho, usando o meu pé. Outra coisa, falando dos ângulos agora. Falando dos ângulos, estou aqui com o meu oponente fazendo a minha pegada e ele vai estar tentando colocar pressão em mim. Eu vou ter que fazer um frame aqui. Às vezes ele está colocando tanta pressão que eu vou ter que esperar ele cansar um pouco. Eu vou ter que me proteger um pouco, deixe ele atacar e depois eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Como que eu posso fazer isso? Eu coloco o meu cotovelo na parte interna do meu joelho. Meu joelho está bloqueando ele aqui, na axila mais ou menos. Meu cotovelo. Essa pegada pode continuar. Eu coloco a minha faca do braço contra a garganta dele e venho com essa outra mão aqui no ombro dele. E o meu outro cotovelo está praticamente no chão. Se ele começar a colocar pressão em mim, toda a pressão vai passar para o tatame. Se o meu oponente começar a colocar pressão em mim, toda a pressão vai para o mat. Eu posso controlar aqui. Eu posso estar muito fechado aqui. Eu estou muito fechado aqui. Ele não pode colocar pressão em mim. É difícil. Ou seja, eu estou trabalhando bem os ângulos aqui. Falando sobre esse mesmo assunto, mas eu não vou falar agora porque tem um vídeo sobre isso. Se meu oponente começar a colocar pressão e fechar meu joelho aqui, eu tenho que parar de empurrar e começar a emborcar, senão ele vai passar minha guarda. Eu não consigo... Quando eu perco esse escudo, para de empurrar e comece a emborcar. Vou colocar um vídeo aqui em cima, que vai levar para vocês, para o exercício que eu mostro, essa lógica. Beleza? A última coisa sobre distância, que eu vou falar aqui, é sobre essa região aqui. Você tem que proteger essa região. Tem um outro vídeo que eu fiz também. Vai estar aqui no cartão, falando sobre essa região. Eu tenho que proteger essa região. Ou seja, tem que ficar assim. Sempre fechado. Porque se eu tentar, estou aqui controlando. E eu preciso colocar o pé no meu adversário. Se eu tentar esticar a minha perna inteira, ele vai ganhar essa parte. Já era. Se ele colocar o joelho aqui, acabou. Eu não consigo mais recuperar a guarda. Contra um cara do meu peso, até faço uma força e consigo. Contra um cara mais pesado, acabou. Então, ele não pode controlar essa parte. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer quando eu preciso colocar meu pé nele? Eu preciso mexer meu quadril. Ou seja, eu estou aqui e eu quero colocar o pé nele. O que eu faço? Eu vou para lá, junto com o meu pé. Está vendo? Eu não vou só com a minha perna. Eu vou junto com a minha perna. Eu ainda estou fechado. É que eu posso tentar entrar embaixo e trabalhar. Beleza? Então, eu acho que isso já dá para dar uma luz sobre ângulos e distâncias. Ok, pessoal. Agora, a terceira coisa que vocês precisam fazer quando vocês estão lutando contra grandes oporentes. E é tudo incremental. Essa terceira coisa depende das duas outras primeiras. Que é pegada, controlar ângulo e controlar distância. Agora, o que eu preciso fazer para eu realmente anular a força desse cara? Quando eu consigo fazer esse passo, a força dele acabou. O peso dele acabou. Toda a vantagem que ele tinha sobre mim acabou quando eu chego nesse estágio. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força para o canal. Clica no joinha. Dá um like aí. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal.